Olá, meus amores! Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês. Animados, porque a Pró-Maria está bem animada, bem animada. Já arrumaram o material de vocês? Colocaram o caderninho aí, o lápis, tudo direitinho? Pois é, a nossa aula já vai começar! E não esqueçam de dar uma passadinha lá no YouTube, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Já que você já vai estar lá no YouTube, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal da Seduc, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro e receber todas as novidades em primeira mão. Quem é que não gosta de receber as novidades em primeira mão? Eu adoro, amo! Então, espero que vocês aí também gostem disso e façam aí o que a Pró está pedindo, tá? Dá uma passadinha lá no Instagram também. O que você vai fazer lá no Instagram, gente? Chega lá no Instagram e começa a seguir o perfil da Seduc FSA, que é Feira de Santana. Vocês sabiam disso? F de Feira e SA de Santana. Feira de Santana, para também ficar por dentro de todas as novidades. Inclusive, ficar sabendo o que acontece nas outras escolas, porque por lá nos instantes está sempre cheio de novidades para vocês. Bom, vamos começar mais uma aula, nossa aula de número 141. A Pró vai colocar os slides aqui para vocês, para a gente começar, né? O que será que tem de novidade aí nessa aula de hoje? Comunidades tradicionais. Área de Conhecimento Interdisciplinar, Ciências Humanas. Pró Maria, juntinho, lado a lado, com vocês. Bom, comunidades tradicionais. Bom, o que serão essas comunidades tradicionais? Inclusive, já falamos aqui sobre quilombolas, já falamos aqui sobre indígenas, né? Os povos originários aí do nosso Brasil. Já demos aqui, né? A entender sobre a prota... Inclusive, achei meu cabelo hoje meio mocho, meio xoxo. Não acharam, não? Vocês nem vão me falar, né? Ah, tudo bem, já arrumei aqui. Bom, essas comunidades tradicionais, obviamente, elas fazem parte aí do nosso Brasilzão. Hoje falamos aí também sobre diversidade, sobre respeito a essa diversidade e respeito a essa identidade aí, né? Tão multicultural que o nosso país tem. E hoje vamos falar aí sobre essas comunidades tradicionais. Falar, conhecer... Ó, mais uma vez a Pró vai dizer pra vocês o quê? Que ela vai explanar algumas coisas aqui. Vai apresentar algumas coisas, mas que, obviamente, a Pró, por mais que ela tenha estudado pra dar essa aula, né? Ela pode cometer algum deslizezinho aqui. Já pede desculpa de antemão, certo? Se acontecer ou se acontecer alguma coisa, né? É que, porventura, acabe não agradando alguém, tá? Mas a Pró tá dando o melhor dela aqui nessa aula. Então, vamos lá. Nossa aula de número 141, comunidades tradicionais. Comunidade, a gente já sabe o que é. O que seria essa comunidade tradicional? A gente vai falar sobre os italianos, gente? O pessoal lá de Sampa, né? Na Lapa? Não. Vamos falar sobre outras comunidades. A nossa imagem, inclusive, aqui já traz um spoiler, né? Temos aí o nosso conhecido sanfoneiro. Temos uma mulher do lado dele. Tem um rapazinho no cantinho segurando um peixe. Tem um homem lá atrás que meio que parece, assim, um fazendeiro. Será que é um fazendeiro? Não sei. Tem uma outra mulher aqui. Bom, tem uma paisagem aí meio que diferente. Parece que tá todo mundo feliz. Vamos ver se, de fato, é isso, né? Bom, a Pró trouxe algumas imagens pra vocês antes da gente começar, de fato, né? Aquele conteúdo que a Pró traz lá as informações. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Esse rapaz aqui, esse homem, ele tá fazendo o que aí? Tirando açaí e pondo nesse cesto, né? Do lado aqui, a gente tem as pessoas ali em um rio, né? Casas ali na lateral de um rio. E o que será que elas têm aí em comum? Pessoas que moram na beira de rio, né? O pessoal aí... E lembra quando a Pró falou, né? Dos festejos tradicionais? Que a Pró, inclusive, falou sobre a festa do açaí. Pois é. Essas comunidades aí, né? Porque são comunidades, né? Vamos lá? Essa moça aí dançando na praia. O que será que ela é? Será que ela é uma cigana? Aí do lado a gente tem os indígenas, né? Isso, os povos originários. E o que a gente pode trazer aí dessas... Pensar, refletir com relação a essas imagens. Você conhece, já tinha visto... Vamos só voltar aqui. Já tinham visto, né? Essas pessoas que fazem a coleta aí do açaí. Já tinham visto pessoas que moram aí à beira de rios. Conheciam os ciganos. Já tinham visto alguns ciganos. Aqui em Félio, inclusive, temos aí a comunidade cigana, né? Eu não sei hoje se eles ainda estão localizados ali. Mas eles ficavam próximos ali ao Parque do Saber. Mas os indígenas também que a gente já trouxe aqui, né? Já conversou com vocês sobre eles. Bom, vamos continuar. Aqui, né? Quilombolas. Bom, o que que eles têm em comum? Todos aqui, né? A própria trouxe aí situações bem diferentes. Quilombolas, indígenas, ciganos, né? O pessoal lá do norte, população ribeirinha, né? Comunidade ribeirinha. Trouxe aí as pessoas. Pessoas que fazem a coleta do açaí poderiam ter trazido outras imagens também. Como, por exemplo, pessoas que fazem a coleta da castanha do Pará. Pessoas que fazem a coleta do sisal. E aí? O que que essas pessoas teriam, de fato, em comum? Vamos pensar? Bom, quais são as comunidades tradicionais representadas nas imagens? A Pró já deu esse spoiler pra vocês, né? Que é pra mim e linguaruda. Eu tenho que começar a aprender a segurar a minha boca. Porque eu acabo entregando pra vocês aí as respostas. Então, eu tenho que começar, ó. Passar um zíper neste meu bocão. E o bocão hoje tá, ó. Lindo pra vocês. Bom, quais são essas comunidades tradicionais representadas aí, né? Nas imagens. A Pró já deu essa resposta pra vocês. Ficou fácil aí agora, né? Bom, quais atividades de trabalho vocês identificaram? Se a gente for voltar aqui agora. Quais são as atividades de trabalho? Aquele homem lá tirando aquele açaí é uma atividade de trabalho? Será que naquela comunidade ribeirinha ali, né? Eles estavam pescando, né? Os indígenas. Quais são as atividades de trabalho que eu posso identificar ali? Aquela mulher que tá dançando, a cigana. Será que os ciganos têm aí uma atividade de trabalho? Bom, vamos seguir. Qual é a relação dessas comunidades que a Pró falou aqui com a natureza, né? Vocês, inclusive, não. Porque se me disser que não lembra qual a relação da comunidade quilombola e da comunidade indígena com a natureza, eu vou, ó, ter um treco e vou cair aqui no meio dessa aula. Por favor. Porque eu sei que vocês sabem. Então, qual é a relação, né? Uma relação de cuidado, uma relação de exploração. Cada uma dessas comunidades aí vai possuir uma relação diferente com a natureza, né? A comunidade quilombola vai ter uma relação diferente da indígena, que vai ser diferente da ribeirinha, que vai ser diferente, né? Daquela comunidade ali que faz a coleta do açaí, que já vai ser diferente da comunidade cigana. Então, cada um desses aqui vai ter o quê? Olha, uma relação diferente com a natureza. Inclusive, se não fossem, na verdade, comunidades tradicionais ali que a Pró trouxe para vocês na imagem, se fossem pessoas, né? Cada pessoa tem uma relação diferente com a natureza. Então, tipo, a Pró, sou apaixonada pela natureza, sabe? O sonho da minha vida é voltar para a matinha, construir casa lá e ficar por lá, acordar. Eu espero, viu? Eu realmente espero que quando eu conseguir isso, que lá não esteja muito barulho, porque eu gosto daquele silêncio. Eu gosto da natureza, eu gosto de acordar, ver a galinha, sabe? Ver os bichinhos. Gosto de poder ter uma árvore por perto, porque tanto o concreto que a gente encontra na cidade é complicado. Mas tem gente que gosta do concreto, que já não gosta da natureza. A Pró prefere estar em uma chácara, estar em uma roça, em um sítio, do que estar na praia. Eu prefiro uma cachoeira, por exemplo, um rio. Já não gosto muito da praia. Por quê? Porque a água do mar me incomoda, aquela areiazinha e tal. Água salgada. E isso vai ser o quê? Depender de uma pessoa para outra. Já essa questão das comunidades, elas têm as características dela e, obviamente, essa relação aí diferenciada com a natureza. Então, vamos seguir aqui. Bom, que outras representações do modo de vida das comunidades tradicionais, além das atividades de trabalho, podemos perceber nas imagens, né? Quais são as outras representações? Tinha gente dançando, não tinha? Tinha gente dançando. Tinha gente ali já, ó, batendo um papo, conversando, socializando a questão da cultura. Então, a gente precisa, ó, abrir a nossa mente e parar de achar que não, ó, não, representação aqui da vida é só questão do trabalho. Não. Tem, sim, atividade de trabalho, né? Isso. Tem a questão cultural, tem a culinária, gente. Cada um desses aí possui uma culinária diferente. Percebem que a próxima sempre puxa, né? O negocinho aqui pro lado da comida. Então, tem a questão culinária, tem várias situações. Não é só o trabalho. É o trabalho, é a cultura, é a história oral, né? É a culinária, são as danças, são as festas, são as lendas. É tudo isso aí que vai fazer o quê, ó? Parte dessa comunidade tradicional, tá? Então, vamos lá. A PRO trouxe, né, um vídeo pra vocês. Na verdade, a PRO até tentou buscar um vídeo que trouxesse, que tivesse a licença liberada pra vocês assistirem, sobre as comunidades, né, tradicionais. Não encontramos, né? Não encontramos, aí a PRO trouxe um videozinho mais sucinto, rapidinho, mas que, inclusive, vai refrescar a memória aí de muita gente sobre conteúdos que a gente já viu por aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A PRO vai ler esse trechozinho aqui pra vocês. As pedras de Una são mais velhas que o município de Una. Os índios sempre moraram nas pedras de Una. O que que isso quer dizer? Quando ele fala, né, essas citações, assim, olha, as pedras de Una são mais velhas do que o município de Una. Quer dizer que o que tá aqui na natureza veio muito antes da constituição do que é esse município, né? Esse município de Una. Trazendo aqui pra nossa cidade, a gente poderia dizer, olha, as pedras de Feira, isso aqui que formou Feira, né, são muito mais velhas do que a própria cidade de Feira de Santana, né, porque as coisas não chegaram aqui só pra se formar a cidade. A cidade, ela foi formada, o município de Feira de Santana, ele foi formado porque existiam essas coisas aqui. Então, quando ele diz, olha, as pedras de Una, Una é um município, tá? As pedras de Una são mais velhas que o município de Una e os índios sempre moraram nas pedras de Una. Quer dizer que o quê? Que os índios, né, os indígenas, eles estão o quê? Olha, as pessoas, por isso que eu tô usando sempre o termo povo originário, né? Então, os povos originários aqui do Brasil, porque antes de se construir cidade, qualquer outra coisa, eles já estavam aqui, tá? Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Voltando aqui para vocês, e aí percebam que, na verdade, é essa representação aí dos quilombolas, dos indígenas, inclusive ele diz, olha, a gente está procurando uma representação aí desses povos igualitária, porque não existe cultura superior à outra. A Pró Maria, inclusive, diz isso aqui várias vezes para vocês, que não existe uma cultura melhor que outra. Não existe uma cultura, obviamente, se não existe uma melhor, também não vai existir uma pior ou inferior. Mas vamos aprender aqui agora, para refrescou a memória de vocês, sobre algumas coisas que a gente já havia aqui discutido nas nossas aulas, mas a gente vai continuar aqui agora com outros conteúdos. Bom, a Constituição Federal, lembra da Constituição Federal que a Pró já falou aqui com vocês? Que é aquele livro que fala lá sobre todos os nossos direitos e deveres? Pois é, a Constituição Federal diz que povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante da sociedade e se reconhecem como um tal. Ou seja, são as pessoas, né, vão formar ali povos daquela comunidade, mas que eles possuem uma cultura que difere daquilo ali, do todo da nossa sociedade. Então, se a gente tem aqui, né, uma comunidade cigana na cidade, ela vai ser diferente da cultura de toda a Feira de Santana. Assim como a comunidade quilombola, né, ela é diferente, ela possui aí características culturais diferentes. Então, a Constituição Federal já prevê isso aí, já fala sobre isso. Esses grupos, eles se organizam de forma distinta, ou seja, de forma diferente, né? Distinta como? Distinta para ocupar e usar territórios e recursos naturais, para manter a sua cultura. Então, eles buscam manter, de fato, a sua cultura preservada ali. Tanto no que diz respeito à organização social, quanto à religião, economia e ancestralidade. Então, é muito comum, né, nessas comunidades tradicionais, né, por esses povos tradicionais, manter aí a religião, né, que já é seguida por seus ancestrais, manter a ideia de economia, de como as pessoas ganham aí, né, a vida, o respeito à questão da organização social, de quem é o líder, né? E aí vocês estão vendo a professora falando, e estão lembrando, obviamente, de várias coisas que a gente já falou aqui, né, quando a PRO começou a falar das influências de outros povos, né, na formação do povo brasileiro. Então, perceberam aí essa questão da influência, né, até agora? Bom, na utilização de tais recursos, né, que recursos são esses? Recursos da natureza. Deve-se utilizar de conhecimento, inovações e práticas que foram criadas dentro deles próprios, e transmitido oralmente e na prática cotidiana pela tradição. Então, não quer dizer que essas pessoas, porque elas preservam aí a ideia, a ideia dos seus ancestrais, né, dos seus antepassados, que elas pararam no tempo, não. Enganadíssimos, na verdade, né? Então, eles têm sim esse conhecimento, mas eles também praticam a ideia da inovação. Eles sabem que eles precisam inovar, fazer diferente, só que esse fazer diferente também está atrelado ao que eles conhecem aí do seu passado, certo? E isso que eles conhecem foi transmitido como oralmente, né, através da cultura oral, que seria aí um patrimônio, né, que a gente também já vê esse conteúdo aqui, imaterial. Bom, estima-se, gente, que cerca de 4,5 milhões de pessoas, muitas pessoas, fazem parte de comunidades tradicionais atualmente no Brasil, ocupando 25% do território nacional, o que quer dizer que se a gente dividisse o território nacional em quatro partes, né, uma dessas partes aí seria aí, né, dessas comunidades tradicionais, que são representadas, entre outros, não está todas aqui não, né, porque a gente tem o pessoal lá do sul, que tem sim essas comunidades tradicionais, aqui no nosso Nordeste a gente também tem, mas temos quem, ó, comunidades, outras comunidades e populações tradicionais, temos caboclos, né, caissaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, dentre outros. Então, se vocês pesquisarem aí, dê um Google, que vocês vão descobrir aí várias comunidades, vocês vão perceber, né, quão rico, né, dessa diversidade é o nosso país. Bom, a prova é falar sobre algumas, né, dessas, dessas comunidades tradicionais, né, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui sobre os pescadores, né, os pescadores são uma população tradicional espalhados, né, ao longo do litoral, pelos rios e lagos, né, e tem um modo de vida baseado principalmente em quê? na pesca, ainda que exerça outras atividades econômicas complementares, como, por exemplo, o extrativismo vegetal, o artesanato e a pequena agricultura, né, em geral de subsistência. O que a Pró está dizendo aqui para vocês? Primeiro, pescador é justamente aquela pessoa que pesca. E essa comunidade aí de pescadores, elas ficam espalhadas aonde? Olha, no litoral, que é onde tem as praias, tá, nos rios e lagos. Os pescadores, né, vão estar exatamente no local onde eles podem pescar. Eles basicamente têm a vida, ok, ó, baseada na pesca. Mas, né, existem aí pescadores que fazem outras atividades complementares. Por que que eles precisam fazer essas atividades complementares? Porque existe período onde a pesca, ela é mais produtiva do que outras, né, isso? E aí eles fazem o extrativismo vegetal. Pró, para que eu não sei o que é extrativismo vegetal. Extrativismo, de extrair, né, você tirar, né, o extrativismo vegetal é você tirar da natureza, né, coisas vegetais, é isso? Então, extrativismo vegetal, mineral, a gente vai estudar ainda aí sobre isso. Essa questão do extrativismo vegetal é você tirar, né, por exemplo, a madeira. A madeira vem de uma árvore, a árvore planta vegetal. Então, isso aí é o extrativismo vegetal, né, e também, né, o artesanato. Tem alguns que praticam aí a pequena agricultura. Mas essa agricultura que eles fazem é o quê, ó? Para subsistência, ou seja, para o uso deles mesmos. Então, assim, tudo isso aí é para o quê? Para a manutenção da economia, para que eles tenham uma renda, para que eles consigam aí se sustentar. Bom, povos ribeirinhos, né, que são bem semelhantes aí à questão dos pescadores. Os povos ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios. Ah, mas não seria a mesma coisa dos pescadores? Não. O pescador, ele não precisa morar às margens de rio ou da praia, né? Já os ribeirinhos, sim. Eles vivem ali, né, como aquela casa que a gente viu lá, aquelas casas que a gente viu lá, no início da nossa aula. Os povos ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios. E tem a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. O que é a pesca artesanal? Anzol, gente. Quem já pescou de anzol aí? Tentei, foi um fracasso. Minha tia Nayara, que eu não chamo. É Nayara, né? Nayara, minha tia caçula, já me levou para pescar. Sem sucesso, tá? Para quem mora aí, para o lado do Itiquaro Sul, São Vicente, sabe? Acho que o pessoal da Matinha também deve conhecer. Fui para Pujuca pescar. Fracasso total. Não tenho vocação para sair para pescar, não. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência. Então, olha, eles fazem o quê? O que é um pequeno roçado? É você limpar uma área ali, próximo ao rio, para plantar. E aquilo ali vai servir para você. Para você e para as pessoas da comunidade. E aí vai ser o consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas. Como o quê? Como tirar da natureza, como a gente viu lá a questão da retirada do açaí. Como é tirar o babassu, que é uma palmeira. E outras coisas que podem ser extraídas da natureza. Então, extrativismo é você tirar da natureza. Se você planta e colhe, o nome disso é agricultura, não é extrativismo. E aí outras práticas de subsistência. Vamos continuar. Entende-se, agora a gente vai falar dos caissaras. Entende-se por caissaras as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural dos indígenas, indígenas, colonizadores portugueses, e em menor grau dos escravos africanos. Na verdade, aqui está errado. É africanos escravizados. Já pede desculpa aqui, porque tem a troca aí. Não se usa mais escravos africanos. A Provânia já explicou para a Provânia, e aí foi um pequeno errinho. Um grande erro, na verdade. Vamos lá. Entende-se por caissaras as comunidades formadas por mescla da contribuição étnico-cultural, indígenas e colonizadores, na verdade, exploradores, né, gente? Que a gente sabe que exploradores portugueses. E em menor grau dos africanos escravizados, mas também contribuíam. Deixa eu passar aqui esse slide. Bom, os caissaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante. O que é itinerante? Que você não para. Mas essas atividades de agricultura eram tipo o quê? A pequena pesca, né? Deixa eu tirar isso aqui. A pequena pesca do estragivismo vegetal e do artesanato. Essa cultura desenvolveu-se principalmente nas áreas costeiras. De onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Norte de Santa Catarina. Então, essas comunidades aí de caissaras estão localizadas aonde? Para baixo aqui, indo para o sul, sudeste e sul. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Norte e Santa Catarina. Então, olha como o que acontecia. Eles tinham essa ideia de agricultura itinerante. Também pescavam e também tinham essa ideia de extrativismo vegetal, que é você tirar aí da natureza. Vamos seguir aqui. Bom, entende-se, né, gente, por caissara as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural dos indígenas, colonizadores portugueses e, em menor grau, dos africanos escravizados. E o que a gente pode entender aqui? A gente sabe que o Brasil, ele foi formado aí com a influência, principalmente, não estou dizendo que unicamente, mas principalmente dos indígenas, dos portugueses e desses africanos, que vieram aqui para o Brasil. E aí, olha só, os colonizadores barra exploradores portugueses, que vieram aqui, eles contribuíram, influenciando aí, né, para as gerações que estavam por vir depois, na formação dessa comunidade, que é a comunidade dos caissaras. Mas a gente vai descobrir aqui exatamente quem eram. Bom, os caissaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante. O que é uma coisa itinerante? Olha, que se movem, que saem. Não é cigano, tá? Itinerante tipo nômade. Bom, mas aí eles, ó, viviam de quê? Da pequena pesca, né? De uma pesca... Vai pescar com grandes redes? Não, a pesca pequena. Então, eles praticavam agricultura, tinham essa questão aí da pesca e também do extrativismo vegetal, que é retirar aí, né, recursos vegetais da natureza. E também do artesanato, certo? Então, percebam que esse povo caissara, né, eles faziam várias atividades, agricultura, pesca, extrativismo vegetal e artesanato. Mas por que, Proca, eles faziam aí tantas coisas? Porque eles precisavam, na verdade, né, eles precisam, ó, dá, ó, zinzinho, eles precisam se manter, se sustentar. E a gente sabe que o custo de vida, no Brasil, é um custo de vida razoavelmente alto e que as pessoas precisam se manter, comprar alimentação, fazer várias coisas, né? Bom, essa cultura desenvolveu-se principalmente nas áreas costeiras dos estados. De onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Norte de Santa Catarina. Então, caissaras, olha, a gente vai encontrar onde? Rio de Janeiro, área costeira, quer dizer o quê? Litoral. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Norte de Santa Catarina. Sudeste e sul do país. Ou seja, ó, abaixo aqui da Bahia. Bom, temos também os extrativistas no Brasil, né? Quem são esses extrativistas? Eu já falo aqui várias vezes de outros povos, né? E falo dessa questão do extrativismo. Mas existem, sim, aqueles que vivem, única e exclusivamente aí, do extrativismo. É isso? Bom, a extração de produtos extrativistas ou nativos da biodiversidade é uma atividade constante na história, onde se destaca o papel dos extrativistas, né? Bom, essa atividade ainda continua a ser a base econômica de muitas famílias no país, né? É só a gente lembrar aquela foto lá inicial do açaí, né? E o que foi que aconteceu? Essas pessoas, elas vivem aí da coleta do açaí. Assim como essas aí da foto, elas vivem na coleta desse coco, né? Então, apesar de enfrentar crises de preço ocasionadas pela concorrência com outros produtos, o extrativismo se constitui numa importante atividade econômica, empregando contingentes populacionais expressivos, né? O pessoal aí, a retirada do Dendê, o coco, o babaçu e tantas outras, né? Que são aí extraídos da natureza, tá? Mas quando ele fala de concorrência com outros produtos, quer dizer o quê? Que existem outros produtos que não são de origem extrativista, mas que também fazem sucesso e que as pessoas querem adquirir e acabam deixando aquele ali meio que de lado e que existem períodos aí, né? Onde eles vão conseguir ganhar mais e outros que eles vão conseguir ganhar menos. Bom, cada região no Brasil possui itens muito característicos do extrativismo. Então, eu falei aqui do Dendê, que é uma característica aqui nossa, na Bahia, né? Em especial, a extração da borracha, né? Que aí está onde? No norte aí do país. Na região norte, por exemplo, né? O Buriti, o Murici, o Cubuaçu, o Babaçu, são fontes de renda de muitas comunidades. Então, essas comunidades, elas se sustentam aí através da extração desses materiais, né? Desses frutos, dessas coisas. Mas, sabendo que o sustento vem exatamente dessas coisas, existe uma grande preocupação aí em se manter, né? Se preservar essa natureza. Vamos lá. Bom, no Brasil, as atividades extrativistas têm sido uma constante desde o período colonial. Então, essa retirada de coisas da natureza aí vem desde a chegada dos portugueses, né? Aqui no Brasil. Barra invasão. Quando se praticava o extrativismo da madeira e de minérios, principalmente do ouro, nas regiões norte, centro-oeste e sul do país. Então, com a chegada dos portugueses, o que acontece? Esse extrativismo, esse retirar de coisas da natureza, ele cresce, ó, absurdamente. Por quê? Porque os portugueses chegam aqui exatamente com essa intenção de tirar as coisas da natureza e levar para Portugal. Não tinham esse cuidado com a natureza, mas esses povos aí tradicionais, eles possuem esse cuidado por acreditarem, né? E estão corretos. Que eles precisam daquilo ali para a sua subsistência. Bom, a relação entre as populações tradicionais e os povos tradicionais, as comunidades tradicionais e o meio ambiente é positiva quando há possibilidade de manter o progresso humano de maneira permanente até um futuro longínquo. Por quê, né? A Pró está falando aqui dessa questão do cuidado com a natureza. Então, essa relação das populações tradicionais no meio ambiente, ela é positiva. Por quê? Porque há essa possibilidade, porque há esse cuidado. E existe a consciência. Um grande exemplo disso é aqui, bem perto da gente, a Praia do Forte. Os pescadores pescavam as tartarugas marinhas. E aí vem uma conscientização de mostrar para essa comunidade de pescadores o seguinte, que se eles deixassem de pescar essas tartarugas, que eles poderiam viver de uma outra coisa. E é construído o Projeto Tamar. É um projeto muito bonito. E esse projeto que preserva essas tartarugas, que cuida aí dessas tartarugas, o que acontece? Tem atividades para esses pescadores. Então, se educou e se mostrou para esses pescadores que esse matar de tartarugas não iria fazer bem, porque lá na frente eles não teriam mais. E aí vem essa proibição da caça às tartarugas, da pesca às tartarugas. E aí eles conseguem, com a ajuda de instituições não governamentais e governamentais, se manter de uma outra forma. Então, existe ainda essa questão de... essa relação com o mar. Eles continuam pescando, mas eles não pescam mais as tartarugas. Bom, trata-se, portanto, de concretizar um desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, a gente tirar da natureza aquilo que a gente precisa para o sustento. Incrementando o padrão de vida das pessoas. Então, será que tudo que é extraído da natureza é necessário e indispensável para o nosso consumo? Obviamente que não. Então, a gente precisa ter este cuidado aí. Bom, chegamos aí ao finalzinho da nossa aula. para vocês. Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Receba aí um grande beijo de Promaria, aquele abraço bem apertado para que em breve esteja tudo de fato na normalidade. Até a nossa próxima aula. Beijo, cheiro!